Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, especialmente hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo, é um dia super especial porque hoje é o meu aniversário, muitos hoje numa frase, não é mesmo? É, hoje é meu aniversário e eu queria muito fazer um vídeo aqui no canal marcando isso Na verdade não é uma data que se marque tanto, mas eu amo fazer aniversário então eu não podia deixar isso aqui em branco, não fazer nada pra mostrar pra vocês pra falar que era meu aniversário, precisava falar, quero ganhar presente, quero, quero ganhar parabéns também, pode deixar aqui embaixo E hoje eu resolvi fazer a tag, meu aniversário, quem criou essa tag foi a Luisa Corce e desde o ano passado, quando eu vi essa tag, eu falei, preciso fazer essa tag no meu aniversário eu estava super ansiosa pra ser o meu aniversário e fazer essa tag E gente, eu gostaria muito que esse vídeo estivesse com fundos aqui de balão, de aniversário Mas o balão tava no preço de um batom, vocês também são assim? Vocês também compram as coisas e falam, nossa, não vou comprar isso, é um preço de batom podia estar comprando um batom Então é muito caro o balão, lojas de balão, se quiser me mandar balão, pode mandar porque tá muito caro Anotei aqui as perguntas, na verdade não são tantas perguntas assim ela não fez no formato de perguntas, mas eu anotei aqui algumas e... algumas não, né Milena? Você anotou a tag inteira Primeira pergunta, qual a data do seu aniversário e quantos anos você está fazendo? Eu anotei eu, mas... É, meu aniversário é hoje, dia 17 de abril e eu nasci em 1998, então eu tô fazendo 19 aninhos com cara de 15, beijo, obrigada Pergunta 2 O que você vai fazer pra comemorar? Tô gravando esse vídeo na sexta, meu aniversário é na segunda e eu ainda não decidi o que eu vou fazer no meu aniversário mas provavelmente na segunda-feira eu vou pra faculdade estudar que não é sacrifício pra mim, eu amo estar na faculdade com os meus amigos eles vão se achar nesse vídeo, mas ok mas de noite provavelmente eu devo sair pra jantar com minha família com meu namorado, pra comer alguma coisa que é uma das coisas que eu também gosto muito de fazer na vida comer, e eu amo comemorar meu aniversário comendo então provavelmente é isso que eu vou fazer meu aniversário vai cair numa segunda-feira, né então é bem chato de comemorar segunda-feira eu gosto de fazer aniversário tipo sexta, sábado e domingo a sorte é que sexta-feira é feriado graças a Deus, então vou poder comemorar meu aniversário sexta, sábado e domingo e aí talvez no final de semana, nessa fase assim eu saia com alguma festa, com os meus amigos ou sei lá, mas não vou fazer nada assim especial que esteja muito planejado Terceira pergunta Qual o presente mais legal que você ganhou? Ainda não ganhei presente, mas estou pensando em fazer um vídeo falando dos meus presentes então se vocês gostarem dessa sugestão se as pessoas me derem presente eu volto aqui e mostro pra vocês Quarta pergunta O que você diria pra Milena de 10 anos atrás? Eu achei essa pergunta bem profunda por mais que há 10 anos atrás eu só tivesse 9 eu acho que eu diria pra não tentar ser igual tu acha das outras pessoas, sabe? Um dia desse eu vi uma frase aqui no Instagram e... deixa eu ver se eu salvo bem no Instagram que diz assim, em inglês E é basicamente você não precisa ser bonita como ela você pode ser bonita como você então eu acho que isso era uma das coisas assim que eu gostaria de ter me dito quando eu tinha 9 anos, sabe? de não querer ser igual as outras pessoas, sabe? de não... tudo aquilo que eu me olhava quando eu tinha 9 anos pensando que eu tinha que ser igual as outras meninas da minha classe igual as outras meninas da minha escola e que isso não era necessário, sabe? eu acho que isso é importante Quinta pergunta penúltima já essa tag é muito rápida O que mais mudou desde o seu último aniversário? Eu acho que meu último aniversário, né? um ano atrás no caso em abril do ano passado eu tava muito perdida eu não sabia o que eu ia fazer da faculdade não que hoje em dia eu esteja super achada na vida mas eu acho que é isso eu acho que eu aprendi bastante eu acho que todo dia a gente aprende mais um pouquinho não precisa ser uma passagem simbólica assim de ano, né? uma virada simbólica E última pergunta Qual o seu maior desejo pro próximo ano? Eu acho que meu maior desejo pro próximo ano é continuar aprendendo é continuar me surpreendendo tendo boas coisas boas... coisas que me motivem, sabe? coisas que fazem eu andar pra frente eu acho que é isso que eu quero nesse próximo ano e... é isso, gente não sei o que eu posso desejar por mais que eu já souber quais eram as perguntas elas meio que me pegaram um pouco surpreendidas porque eu não parei pra pensar nisso, sabe? eu nunca paro pra pensar em tags direito eu sempre sento aqui e começo a gravar e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de se inscrever aqui no canal estou achando chata repetindo isso deixe seu like pra mim se você gostou desse vídeo que é super importante e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau